Esse vídeo tá muito top, já deixa like logo no início, seu trouxa, tá moral? Ajuda nós aí, vai, deixa de ser trouxa, vai e se inscreve no canal. O que é esse bicho feio aqui? É o Carioca. Caralho, velho, cadê o teu olho, porra? Porra, meu pai era albino, tá ligado? Nasci com a sua bebida toda... Ah, porra, velho! Caralho, você não tem pau pego pra ver aí? Que isso, velho? Caralho, parece uma cobra, mano, mas tá de boa, mano. Que que tu é, que que tu faz? Que que é, quem é tu? E esse motão aí, robô? Como é que é a parada do procedimento? Ué, eu... Começando mais o vídeo, deixa o like. Escreve o cara, ativa o sininho nessa quinta-feira aí, mano. Vamos ver esse idiota aqui. Uma coisa que você trouxe aí foi essa parada aí, né, mano? Que motão, hein? Caralho, tio. Aí sim, hein? Tá de boa, o que que tu sabe fazer, irmão? Pô, mano, só correria. Faça o tudo que tu quer dizer, cara. Será que você correria? Dá a volta aí, vai lá, vai. Corre lá em cima, lá e volta. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Quero ver, quero ver. Vai, vai, vai. Ué, não é correria, porra? Olha lá, quero ver, quero ver se ele é bom mesmo, vai. Vai, corre, caralho. Porra, correria. Aí, ó, cara, é correria mesmo. Olha lá, olha lá. Ó, tá, porra. Ele sabe correr mesmo, hein, da polícia, hein? É isso aí que eu tô precisando. Aí, caralho. Asfalto quente. Calma, tá amanhã cedo, mas que tá quente, mano. Aí, mano, correu bem, mano. Realmente é da correria, hein? Então, parece o seguinte, mano. Igual eu fiz com o cara lá em cima, lá, tem alguns testes, tá ligado, velho? Pra poder entrar aí, mano. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o cara, mano. Tu sabe pular? Porra, consigo, né? Consegue pular, irmão? Então, eu vou te dar, olha só, hein. Você tem que usar a cabeça, irmão. Você tem cinco minutos pra subir naquela laje vermelhinha ali, ó. Vai lá. Na queda do gazinho, vai. Dá teu pulo. Aqui, ó. Aqui, ó. Quero que tu sobe aqui em cima, aqui. Vai lá, hein. Enquanto eu falo com o cara ali. Dá teu pulo. Dá teu pulo. É, dá teu pulo. Ô, os caras aí, velho. É outro Leclerc esse. Eles estão em quatro. Que isso, cara? Que? Você aqui, irmão? Eu sou o Rafael Leclerc. Irmão do Miguel e Alexandre Leclerc. Ô, mano. Que que é isso aqui, velho? Porra é menor. Eu vendi casa pra dois Leclerc. Agora apareceu mais dois Leclerc aqui, velho. Mais dois Leclerc agora. É quatro irmão, pô. Meu Deus. Pô, é quatro irmão, irmão? Vocês? Sim. Ai, tá metendo louco, velho. Vocês estão metendo louco, velho. Foi, rapá. Eu achei que eles tinham avisado vocês que eles eram. Não avisou nada, irmão. Cara, vocês... Pô, vocês fazem um conjunto de civis, eu tenho certeza, não é, velho? Fala aí. Não, não. Vocês são civis, mas não tem como. Vocês estão investindo em alguma coisa que não existe, velho. Deixa eu mandar avisar o mesmo aqui, ô, menor. Se eu descer dessa moto, eu vou matar os dois. Os dois entram no carro e metem o pé, vai. Eu creio, mano. Vai, 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 vai. Mas e a casa como fica? E a casa como fica, mano? E a casa como fica? Meu irmão já me deu a chave da casa. Calma aí, para aí, para aí. Volta, volta, volta. 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 O que é que é? O cara, a gente passou? Quem que é esses dois aqui? Meu irmão já me deu uma cópia da chave. O de branco é o carioca. É, os quatro na mesma casa? Vou ter um look do olho. Enquanto a gente não tem dinheiro para comprar mais uma, a gente vai morrer. Não, não, não. Ele tinha que vir falar com nós primeiro, pô. Aí você meteu o louco. Você e seu irmão. E o seu irmão. O que é que eu sei, Joe? É o menor aí, pô. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Isso foi abordado. Isso aí eu dei uma omissão para ele. Tem três minutos para subir no local, até agora nada. Se tu ligar para a polícia, eu vou vir, mano. Tá, eu vou mostrar para você aqui. Vai, liga, vai, vai. Agora, se você não conseguir puxar o celular, eu te dou um tiro, vai. Putz. Então, acho que o celular acabou a bateria aqui. O celular está com falha, não tem que conseguir pegar. Como é que é o negócio? O celular acabou a bateria aqui. Acabou a bateria? Ih, o que eu te falo aí se você não conseguisse puxar o celular? Não, mas não precisa matar, não. Não, entendi. Como é que vai fazer para essa chama a casa vir para nós aí? Ah, eu posso mostrar ali para vocês. O outro está procurando como subir na casa até agora lá. Quando eu não entrego o que a gente quer, a gente leva a alma, viu? Ele vai morrer, mano. Ou você ou seu amigo vai ficar aí. Vai, decide, vai, vai, decide, decide quem vai ficar comigo aí, vai. Eu quero saber, mano, que não tem como ter quatro na mesma casa, mas vocês estão metendo louco. Daqui a pouco eu fico a cinco, trinta na mesma casa. Não, a gente só nós que é irmão, por enquanto. É, por enquanto. Então deve ter mais irmãos, sabe mesmo, né? Não, são só quatro. Deve ter mais oito. Vocês são daquele Miguel lá. São só quatro. Olha, cansou lá. Outros estão deitados em cima do local? Ele está lá, filho. Ah, vê isso aí, vê isso aí. 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 Ué, isso aí. Ele não foi na parada não, filho. Olha lá ali na loja vermelha aí, pô. Ué, mas ele não foi ali onde eu pedi. Aonde você pediu? É aqui. No meio. Nessa varanda aqui? É, na varandinha. Ué, mas aí ele é lá, cara. Ah, patrão. Oxe. Conseguiu subir no lugar aí? É uma mula, hein? É uma mula. Era só botar a moto dele aqui, ó. Viu ali, ó. Oh, não tem cabeça, não tem cabeça, hein? É mula, hein? Oh, oh, oh. Vamos ver então, se você consegue, você sabe? Pode esperar aí, agora eu espero, ó, ó. Vou encostar mais, hein? Vou encostar mais pra dar certo. Tá com o banco in. Primeiro, hein, irmão. Problema menorzinho, é que eu vou ver meu patrão passar vergonha. Então, patrão, agora você sobe. Eu teria que se ver, eu consegui ver. Mas você vai ficar empurrando a moto aí pra me dificultar, pô? Caralho, você empurrou a moto, tio. Ô, cadeira. Aí, porra. Tá de brincadeira, caralho. Tá de boa aí pra quebrar agora? Aí, é só isso. É só isso, só. Pode crer. Tá de boa, tá de boa. É que eu entendi lá, gente. Tá, então você pegou a metade do tempo. Os caras teve uma hora. Você tem 30 minutos pra trazer um carro. Ou uma moto, vai, tio. Dá teu porra. Não aluga não que eu vou saber. Tá, deixa eu mandar a visão pra você aqui, patrão. Chega aí. Fala aí. Posso subir, velho. Essa aí é sua. Minha? Sua. Ganhei? Vai, vai, vai. Aí sim. Caralho. Que isso, velho. Tá, porra. Olha o motão, tio. Nossa. É boa essa, hein? Como é que é essa daí? Essa é do caramba, velho, tio. Essa é massa? Deixa eu testar a resposta. Essa moto aí chega, a gente chega. Ai, caralho. Vou caseirar pra mim. Calma, calma. Só caseirar. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa? Pode crer, velho. Oxe. Que que você tá... Ai, trouxa. Ai, trouxa. O que que aconteceu aí? Caralho. 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 Ele falou pra eu subir na moto. Aí ele saiu da moto e me deu uma picuda. Vem cá, irmão. Vai correr, não. É. Não vai acertar. Já era, já era. Tá correndo, né? Já era, tio. Dá mole. Caralho. Deixa eu dar um corte aqui e já volto. Vai, 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 vai. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. É isso aí, é isso aí. Boa, boa. Não tem paciência. Tá todo, pô. Toda hora vem um palhaço, caralho. O coquinha tá passando mal. Eu tô poucas coisas. Eu fui preso com os 10 meses de retenção, irmão. Não aguento mais isso aqui, não. É isso aí, meu. Eu tenho que chutar. Caralho, o cara foi um bocado, velho. É, aquele ali não volta, não. Aquele ali não volta, não. Agora tem que ver se é aí, ó. O cara aí que fez a casa dele virar um hotel aí, ó. 35 pessoas desde a casa dele aí, ó. E aí, ó. Só tem uma cama e tem 30 caras dentro da casa. Você anda ali, assim, hein. É que, pô, eu vejo os cabelos aqui, né. Beleza, beleza. Caralho, que motão, hein, mano. Difícil de pegar isso aí, hein. Ah, mas... É difícil assaltar os caras aí. Os caras não têm nada, pô. Eu sou de querer, pode querer. Você assaltou as comem, irmão. Deixa eu ver aí. Eu auto-clonei a moto aqui de boi. Ah, eu fui... É, eu curtei, né, na salteiro, cara. Eu curtei. Você pediu o cara pra dar um rolê na CG dele, mano. Ele foi humilde, te prestou, você meteu louco. Como é que você roubou, cara? Dá um papo, tio. Ó, a motinha. Se eu tô trampando na bananeira lá, eu tô ligado. O vagabundo esconde a motinha na muita e pega o carro da banana. Pode crer. Eu fui lá direto na muita, tá ligado? Caralho, tá malandro, hein. Eu já tenho estratégia, então. Pode crer, pode crer. Eu gosto de fazer isso, sabe por quê? Porque o cara pega o mais fácil. Agora, sabe o que vai ficar a Z, mano? Você vai ter que ir pra rua com essa moto e trazer 5 mil sujos. Tá vendo? Se você tivesse pegado a moto melhor... É, né? Foi na facilidade. Agora vai lá, você tem 20 minutos, filho. Qual que é o vulgo seu aí, Joe? Pode chamar de carioca, mano. Carioca. O que você tá fazendo aqui até agora, carioca? 24, 59, 54, 53, 54, 54, 55, 54, 53, 53, dois, um. Caralho. Deixa aí. O medalzinho foi criado na bicuda. O medalzinho foi criado. O medalzinho foi gritando para, irmão. Para, para, para. Tinha de todos lá, irmão. Tinha todo mundo lá, né? Tinha de ficar pioninho, né, irmão? Aí, essa aqui já tá conada já, hein, mano. Essa aqui já era. Mas já voltou roubando? Tem um menor ali embaixo perambulando ali. Perambulando ali. Perambulando? Deixa, deixa, deixa. Vamos ver se você vai comprar um barraco. Tô afim de ganhar outro barraco. Mas que magia é essa, pô? Tem que ser mago agora? Não faz nem sentido mesmo não. Não, mete o louco não, véi. E aquela desgrama? Já tô com raiva. Não, agora vou dar um retorno. Não vou chegar a dar um retorno nesse caralho já, véi. Que que é, irmão? Fala aí. Irmão, beleza. Tudo bem? Você vai... Que? Oi, irmão. Tudo bem aí? Com vocês? Tá chorando, véi. Oi, irmão. Deixa eu te contar. O que que pegou a parada? Tá chorando, pai? Você tá chorando? Tá, tá chorando com a minha. Tô, mano. O que acontece, véi? Tava... Eu tinha uma quebrada aí, tá ligado? Só que aí, meu, eu fui traído por meus próprios aliados, mano. Você tinha uma quebrada? Tinha, mano. Aí os policiais invadiu lá, mano. Matou toda a minha família, tá ligado? Hum. Mano. Tá, com aí. Isso aí. Vê se acorda, vai. Aí, mano. Os caras matou toda a minha família, mano. Tô injuriado, mano. Aí, mano. Tava vindo andando sem rumo, sem nada. Encontre essa comunidade aqui, mano. Mano, só vim aqui e perguntar se vocês podem me abraçar aí, tá ligado, mano? Ixi, cara. Abraça ele aí. Vai lá, minha coleca. Vai lá, vai lá. Abraça. Eu te dou um abraço. Abraça ele aí. Abraça ele aí, mano. Aí, abraça o cara aí. Abraça o cara aí. Capitão de conforto. Aí. Aí, cara. Aí, boa. Boa. Tá feliz agora, irmão? Porra essa, menor. Só isso. Só que cê queria? Só isso. Mas eu não sou empresário não, pô. É o barro de chão aí. Faz qualquer coisa. Eu vou falar pra você hoje, viu? Tão os menor aqui que tá sentindo jogador de futebol hoje na bicicleta. Eu não sei se você se lembra, mas toda vez que eu vejo um policial civil, ele tem esses bigodinhos branco, não parece, velho? Olha isso. Parece pra caralho. Parece pra caralho, velho. Isso aqui, velho. Oi, injustiçado. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Deixa eu falar pra você, injustiçado. Cê sabe nada aí, irmão? Ué, irmão. Nunca nadou, não? Vai ter que aprender hoje, hein? Nunca é tarde pra praticar, viu? Tu chegou na comunidade e falou que era de outra favela que foi expulso. E aí, como é que é? Era, mano. Eu era lá do Rio Grande do Sul, tá ligado? Tá, porra, é longe, hein? Sim, mano. Você veio andando de lá aqui, velho? Oi, de lá, mano. Foi tiro pra tudo lá. Matou minha família, viu os caras matando minha filha e tal. Mas pode ser burro. Mas você não tinha que passar primeiro pelo Rio pra depois vir pra cá? Aí, mano. Correndo, pô. Mas você passou pelo Rio e vir pra cá? Foi, mano. Foi, caminho do mato. Peguei o mato aí, mano. Vim entreiando o peito, filho. Que o meu estado aqui é mato, caralho? Tá louco? Não, pô. É porque tinha mato ali na frente. Tem mato ali na frente, mano. Olha aí, irmão. Se adianta, hein, irmão. Tá metendo no louco aí, mano. Tô não, irmão. Caralho. Não tem emprego não, tia. Não sei não dessa parada aí. Eu... 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 Exatamente. Exatamente. Tem uma missão da gente. Depois que cê chega na moralzinha, a gente te conhecer e não ter certeza que esse bigode é de civil do caralho. Exato. Aí a gente talvez deixa cê comprar ali no bar. Tramorou? Entendeu? Agora cê sabe nadar? Tô bem mesmo. Tá buzinando. Mano, nunca pratiquei não. Tem que aprender, hein. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vai lá. Só vê aqui. Aqui tem uma piscina. Vai praticar ali. Exatamente. Pratica aí. Aí, Joe. Pode praticar aí, vai. Pula na piscina. Pode tirar daqui? Pode. Dá vontade aí, vai. É isso. Puta que pariu. Só tem idiota nessa desgrama, velho. O cara que é aqui, Joe. Lembro de você, hein. Fala aí. Ele falou que é da civil. E aí? Como é que fica? Não, da civil não. Cê falou. Falou pra nós aqui, nós dois aqui. Cê acha que nós mente? Da máfia, pô. 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 Tá dando um andarilho. Até veio aí, mano. Que meu cabelo aí e minha barba tá grande, mano. Tava vindo andando, tá ligado? Porra, mano. Caralho, outro cara? Outro peregrino? Peregrino? Como é que é que eles falam? Aqueles caras ficam andando? Não, só que aí eu vim andando. Andarilho? Vem da onde? Vem da onde? Eu vim lá do... Sabe, quer ver, mano? Nós ficava ali na... Ih, nem sabe. Olha lá. Cê sabe o que que é, irmão? Tá querendo me bater? Cê é louco? Caralho. Aí, caralho. Eu também do Federal, viu? Tá, pô. Foi não, mano. Aí, eu também fico, caralho. Tá ligado na fazenda? Tem lá em São Paulo, no sentido Rio? Não, mas pra lá tem mar, tá? Pra lá? Só mar. É, eu sou ruim de localizar. É por aí, mano. É por aí. Ah, por aí. É ali na placa ali, né? Aí, eu peguei... Ô, Cotonete, se eu conseguir pegar essa garrafa aqui, cê não vai querer me conhecer, não. Pronto. Peguei a garrafa. Aí, aí. Cê tem... Deixa eu contar aqui. Quantos? Quantos que cê acha? As pernas dele é boa de corredor, não é? Acho que é, hein? Quantos segundos? Cê tem 10 segundos pra sumir da favela. 10 segundos. 10 9 2 3 7 Não dá, não dá. Corre, 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 corre. Vai te matar. Corre, 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 corre. Não, não, não. Corre, corre, corre. Corre, carai. Você tá achando que eu não vou bater, não? Você não é avô? Corre, corre, corre. Corre, carai. Corre. Não é pra você subir, não, moleque lixo. Mete o pé, carai. Vai, 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 vai. Para de correr, não. Corre logo. Vai, vai, vai. Vai te matar. Vai, 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 vai. Corre, carai. Corre, corre. Vai, vai, vai. Boa. De brincadeira. Tá achando que aqui é hotel, porra. Tô dentro do letra, porra. De brincadeira. Você quebrou 30 paredes descendo a favela, mas tá tranquilo. Vambora. Também tipo certa. Vamos ali pegar o dinheiro. Vamos pegar o dinheiro lá. Vamos pegar o dinheiro. Cara, é o seguinte, mano. Nós vamos comprar a C4 e lockpick, irmão. C4 vai explodir os caixinhos e lockpick pra roubar os carros, tá ligado? E os cara vai querer comprar também, então a gente vai ter que elique pegar o dinheiro. O que você tá guardando nessas coisas aqui embaixo da mão? Ó. O que o cabelo deixou aqui embaixo desse banco aqui? Deixou nada não, tio. Vambora, mano. Deixou aqui, ó. Vamos ver se funciona. O que que é? O que é isso, velho? Caralho, tá aqui ainda, tio? Ah, porra. Já foi, já voltou, mano. A gente tá na frente aqui. Qualquer merda, vocês nomeiam a volta aí, calma. Você não vai sacar o dinheiro, não? Não, não. O que que saca? Tem ali na lojinha? Na lojinha, é. Ah, eu sabia. Vou dar a volta e vai chegar primeiro aqui nós. Boa, boa, boa. Não, a gente até passou do local. Tem que pegar na lojinha, pô. Esqueci. Peguei 10 mil aqui, hein. Minha moto, mano. Peguei 10 mil. Cara, sua moto tá fumaçando porque é uma merda. Meu Deus, velho. Já quebrou a moto, velho. Pô, sério mesmo, irmão. Cê viu? Cê viu que foi o Lima que me empurrou, isso. Caralho. Cê viu que foi o Lima que me empurrou, mano. Não me fez nada, filho. Vambora. Eu peguei 10 mil aqui. Eu vou comprar a metade de cada. Tá, peraí, irmão. Porra, minha moto, mano. Ah, não. Meu Deus, velho. Eu vou te dar 5 porque eu acho que eu não vou conseguir. Vambora, vambora, vambora. Ei, oh, oh. Vila de gado. Ela é uma merda, né? É, só... Deve ser que você quebou 38 paredes da favela lá, mas... Olha ele. Mas tá de boa, é. Cara, eu não vi isso não, mano. Meu Deus, mano. Cê viu isso? Tá, pô. E esse bicho voltando lá pra favela de novo? Isso é outro. Tá perdido, hein. Vai, vamos comprar. Mete o pé, mete o pé. Vai, 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 vai. Vai. Aqui tá de boa. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai. Caralho. Quer pra comprar? Ô, olheiro, que barulho é esse? É, eu vou comprar... C4 e comprar Lock Peak. Tem nada até agora. Lock Peak? É. Caralho. Isso? Tá entrando uma moto aqui, tu não viu? Tá me derrubando aí, irmão? Porra. Não, essa não mata não. Passou a moto por aqui. Vou descer um pouquinho. Eu enchi aqui, mano. Olha lá o menor voltando lá. Passa aí. Então, compra aí três aí. Depois você vai ter uma cadeia comigo, já é? Acabou o espaço. Eu já... Vou pegar esse muleque, velho. Vem, 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 vem. Vem, essa porra. Ô, esse arrombado ali ficou olhando, velho. Eu mandei tu vazar o desgrama. Não falei? Vai, vai logo. Vai, vai, vai. Eu vou cair. Porra. Tinha que dar uma bicuda nele. Hum, já caiu já que tinha que cair. Não, a moto parou do nada aqui. Onde? Eu passei por cima do pé dele já. Vou aguardar o aguarda aí. Vai, desce aqui. Eu vou descer pra outro lugar, velho. Um seis lá que pique tem uns 60 aqui. Que isso? Vou pegar a moto que eu tenho ali, velho. Ela é esporte, mas tem que começar a jogar ela na terra aí, senão... Eu vou começar a deixar minhas motos aqui, porque os policiais acham que eu moro ali, tá ligado? Que eles já viram minha moto ali umas três vezes naquela casa ali. É. Vambora, vambora. Vambora. Me manda, me manda pelo Pix aí. Caralho, a chuva tá apertando, hein, tio. Puta que pariu, irmão. Vambora. Vambora rápido aí, velho. Vai dar ruim, hein. É, meu Pix... Deixa eu falar pra você aí. Você manda dezenove e oitocentos, calma. Calma, vê aí. Porque eu tô achando uma coisa. Meu salário não é a prova d'água, não. Calma, calma, calma. Já tem Pix aqui. Calma, calma. Calma aí, mamael. Manda pro mamael aí. Calma aí. Manda pro mamael aí. Mamael. Meu Pix é mamael. Vem cá, vem cá. Fica aqui, ó. Só mandar mamael aí, Pix e GG, mano. Calma aí. Calma aí. Ô, irmão. Você foi pra esse cantinho aí porque o seu Pix é mamael ou é porque... Não, não, não. Ah, tá entendi. Achei que ele... Eu vim pra cá por causa do meu Pix, pô. Não, não. Vai lá, vai lá. Ajuda o cara aí, ajuda o cara aí. Exatamente. Ó, tô. Pega aí. Deixa o cara mandar parada. Aí, patrão. Não, não. Tô de boa. Aqui tá sem chuva, pô. Aqui dentro. De boa. Pode crer. Nossa, quase da roça, cara. Pra mim não tá chovendo, não. Vou mandar um real. Mandou um real. Chegou um real. Chegou um real. Exatamente. Agora você pode mandar 19.799. Hahaha. Vamos ver como é que é o negócio do Pix, velho. Fica maneiro assim, velho. Aí. Deixa só checar certinho agora de novo. Foi, mano. Caralho, aí foi. Pega pela ponte de madeira e vai, mano. É, nossa. Mano, olha o pumar, velho. Dá pra ver porra nenhuma essa tempestade, tio. Tá, pô. Olha que doido, guys. Caralho, tira a foto, mano. Não, não, não. Isso aqui não valeu uma foto, eu não sei, mano. Olha aqui o ar no fundo. Será que pegou? Será que pegou com raio? Ah, porra. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, aqui é a sessão de foto, fi. Aqui é a sessão de foto, tá ligado, irmão? Oh, o raio, velho. Eita, porra. Olha isso aí, fi. Ih, cê, meu irmão. Ah, olha. Isso tá quebrado, irmão. Ah, foi no ponto estratégico aqui. Tipo assim. Tô com dor de cabeça nessa chuva, não. Não, não. É chuva, né? É porrete que tá chovendo, não, porra. É, eu sei. Tá achando que era porrete, caralho. Falou é creep, né, irmão? Oh, canto. Ah, carai. O que que tem aqui? É, carai. Ai não, ai não. Aí cê vai tomar, velho. Aí cê vai tomar, velho. Não, não. Aí cê vai tomar, velho. Não, não vou tomar, velho. Cê vai tomar. Aí, carai. Caralho, a chuva parou, ficou um alagamento aqui agora. É, ficou. Dá bem que é morro, vai descendo. Que que é? De ter jogado um fute na água mesmo. Exatamente, pô. Mas é que tá, é isso aí então, né? Cara, parou a chuva... Ué, 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 tirou a bola. Tá onde? Esse aí guarda a bola lá atrás, hein? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Tá guardando a bola aí, irmão? É, a bola tá no lugar. Então toma essa canetinha aí. Vamos lá na quadra, vamos lá na quadra. Ah, que quadro, caralho. Nós é a favela. Cadê a bola, porra? Ah, o menorzinho tirou lá. Isso vai arrombar, dá a bola, caralho. Ah, ah, vai rolar a porrada, hein? Vai rolar a porrada, hein? Que isso, porra? Isso é... Bola de plástico, velho? Isolou a bola, hein? É bola de leite. Dente de leite, né, velho? É dente de leite. Se passar da árvore é gol, se passar da árvore é gol. Vocês lembram quem que era o artilheiro daquele campeonato lá, né? É gol, né, eu. Ah... Você foi porra nenhuma. Aí, ó. É, mas ele nunca ganhou dois campeonatos, né? Não é. Mas aí eu nunca ganhei o dinheiro daquele campeonato. Mandou ser trouxa. Quem é esse cara que é conhecido? Esse idiota aqui? Fala, irmão. Aga a boca, irmão. E aí? E aí? Que isso? Que isso? Eita, porra! É assim que você... Cara, agora eu entendi quem é. Agora eu sei quem é. Agora eu sei quem é. Boa, boa, boa. Já sei quem é. Chega andando igual um palhaço. Tá cagado? Caralho, velho. E você, cueca? Tá cagado também, não? Ah, eu não tô cagado. Por isso que o apelido dele é cueca, porra. Cê acha que é o quê? Ah, ué, ué. Caralho. É, caralho. Mano, aqui, mano. Cê tá com mó pinta de playboy, mano. Olha as suas roupas, irmão. Ah, motita. Parece que... Parece que tá engessado essa porra andando, velho. Vamos comprar ela de novo, velho. Vai lá, vai lá. Os caras pegou sua moto e vai comprar coisa errada lá. Cê sabe. Aí, velho. Caralho, a gente vai pra rua agora. Estourou as caixinhas e os negócios, mano. Com esses idiotas. Vambora. Que... Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, velho? Quer que eu te levanto? Não, com certeza não, com certeza não. Que que é essa cadeirinha aí? Ué, irmão. Cê vai levantar, vai ficar dançando. É bailarina essa porra? Ah, cê tá me mostrando seu talento, né? Não, não. Eu vim aqui só pra pedir uma ajuda aí pra vocês aí. Ah. Cê pediu ajuda pra favela, tá? Não, doutor. Aí eu sei que vocês aí todo mundo cidadão de bem aí, sabe? Ah, cidadão de bem. Tem um negócio aqui pra mim fazer mochila. Mas pra mim fazer mochila eu preciso... Ih, que que é isso aí, porra? Cê precisa do quê? Cê precisa do quê? Cê precisa de sair, velho? Cê precisa de uma mochila. Cê precisa de uma mochila, tá? Tem uma mochila lá. Ah. Aí eu... Eu entrego o trem pra você, pra você fazer uma mochila e você me dá uma mochila pronta. Ué. Não, lógico que não. Pera aí, doutor. Cê tá botando o trabalho. Tá com... Não, doutor. Mas eu te pago um valor aí fora. Só pra você me ajudar aqui. Pera aí que tá... Nossa. Valeu, falou. Tá ruim aí, irmão. Falou, irmão. Ok, doutor. Tá. Cadê a parada? Tá aqui comigo. Cadê? 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 Tá, reconheceu não esse idiota aqui? Eu nunca conheci esse idiota aí, não. Ah, tá. Esse idiota aqui. Eu tô vendo quem é, quem é já. Cidadão de bem. Só que antes você não tinha esse cabelo não, palhaço. Não. Pega dois mil. Mas é que o cabeleireiro não faz mais negócio. É o quê que é? Dois mil. Mais dois mil. Dá mais dois mil aí, tio. Cê tá querendo a parada, irmão? Mais dois mil é preciso um celular pra transferir, né? Que eu também não tenho... Não precisa de celular não. Tá criando na mão não? Tá criando na mão não? Tá criando na mão não? Pô, cê tá metendo louco, hein, véi. Tô te falando. Presta celular ali pra ele passar o dinheiro aí. No Pix. Pix mama eu aí. Mama eu? É. Gostei do Pix, gostei do Pix. Ah, eu tô ligado. Cê tem a cara mesmo que gosta. Olha aí, olha aí. Que porra é essa, véi? Que que é isso, porra? Choveu um Fusca. Desce, John. Corre essa aí, John. Desce. Vai, 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 vai. Ele não tá aí não. Ele não tá aí não. Cadê, mano? Caiu um Fusca aqui, véi. Tá porra. Tem cara aí. Tô chegando aqui por cima. Calma aí, irmão. Caiu. Choveu um Fusca aqui. Tem que saber quem foi. Pera aí, irmão. Choveu um Fusca. Segura aí. Tá porra. Foi aqui em cima aqui, ó. Veio daqui. Deixa eu ver. Porra. Entendia nada, véi. Caralho. O Fusca caiu aqui, véi. Será que ele rampou, véi? Como que ele fez isso? A lombada, a lombada. Tá que pariu, véi. Esse cara vai tá aqui dentro. Claro que eu quero arrumar um Fusca, né, véi? O Fusca é feio da porra. Mano, você vai botar tudo na mão desse bicho aí, véi? Se ele for pego, vai quebrar, hein? Não vai perder esse negócio, não, hein? Não perde, não, hein, Dio. Isso é importante. A polícia não vai pegar você, não. Se tu for pra pegar, foi pego, mano. Vai pra ponte de madeira e joga na água, irmão. Começa umas 20. Ele começa umas 20? O que você acha? Umas 20? Não. Você tem quantos aí? Tem quantos? Dá tudo pra ele. Certeza? Vai, 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 vai. Eu sei que ele vai dar um jeito. É, se quiser testar agora. Eu peguei dinheiro aqui. É, eu peguei dinheiro. Vai dar umas fugas do carai. Vai, vai, vai. Vamos lá, fi, você que sabe. Vai, irmão. Tem quanto dinheiro sujei aí? Eu peguei 28 aqui, mas eu ia dividir. Que isso, mano, é muito, véi. Ah, mas eu ia dividir, pô. Que isso. Tá com nós aqui, já. Opa. Opa. Tá, vamos descer. Aonde? Aqui? Esses dois, eu posso fazer. Esse é eu, esse é eu. Precisa mostrar o dedo não, doutor. A gente tá de boa. Ué. Os caras do Espírito Santo. Qual o seu nome? Meu nome? Positivo. Esqueço não, doutor. Não é o documento da gente. Não, tô amado. A gente pode ficar à vontade. Mano, a gente veio ajudar um cara aqui, véi. Que ele quebrou a moto, tá vendendo droga, véi. Aí tem que tirar a polícia de perto dele. Pode tirar o capacete. Pode tirar o capacete. Não tem nada aí não, seu coxinha. Vai logo, carai. Porra, tá metendo louco. O outro aí também trabalhar com você, e o senhor tava te levando? Tá me levando lá. Não, não. Como é que ficou o meu cabelo? Amassou o cabelo, meu capacete. Tinha aquele otário lá, véi. Ele somitou a bordada nele, véi. Cuidado, tá. Não, não. Ele tá chegando aqui na estrada de barra, hein, véi. Vou passar aqui, véi. Posso estragar meu modo? Posso. Tá. Nós estamos de kit. Você tá lá no final dela? Não, não copiei. Ué, então a gente passou por nós, né? Aqui, aqui, aqui. Deve se passa pra ele rápido. Não pode ser visto aqui, não. Vai, vai, vai. Passou as duas pra ele? Ah, passei uma. Não sei que vai quebrar duas vezes. Ah, aí vai, viu. Ah, depois a gente ficou. Quebra duas. Cara, esse lugar aqui, véi. É, mano. Eu não vi esse lugar todo de árvore. Que isso, véi. Ficou bonito aqui o local. Lá de luz de brinca, véi. Maravilhoso, véi. É, porque tiraram a favela dali, mano. Aí fizeram isso aí, ó. Ah, é, né? Agora sim. Agora sim. Nós queremos dar força. Que que é? Que que deu? Você consegue verificar a ponte do novo lado pra mim? Vou verificar o que? A ponte e ver se tem a polícia. Demorou, demorou. E agora é a entrega grande. Demorou, demorou. Pô, ficou bonito aqui. Aí, ó. Comprou uma casa ainda. E a gente. Ué, tá com pressa? Essa é a placa de 100. Federal. Federal vai pra ponte. Ó, a gente passou na ponte inteira. A Federal tá indo pra ilha. Cara, você até consegue vir, mano. Tem helicóptero no céu, hein. Acha. Tô entrando na ponte. APF parou na lojinha. Que lojinha? Aquela lojinha vermelha que tem aqui na ilha. Pior que essa, acho que vai acionar. Contra a mão aí, irmão. Porra, cego, caralho. Desce do carro. Vai, 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 vai. Mão na cabeça, Joe. Não gosta de ficar atropelando os outros, porra? Pô, Mané, o cara que se meteu, né? Pronto, pronto. Eu vou ter que ir pro hospital, velho. O cara que mete atrás de veículo. Sério mesmo, Joe? Vai, entra nessa porra e mete o pé, vai. Vai, caralho. Pô, que merda, hein, Joe? Pô, o cara é doido da porra, velho. Não, eu tô falando, hein. Pronto, pronto, resolvi o problema aí. Caralho, velho. Cara, ele roubou esse carro. Você demorou uma hora pra trazer essa merda aí, velho. Não, não, pera aí, pera aí. Eu tenho meu ponto de vista. Ó, eu tinha furtado um carro. Você tá todo ruim, você vai cair, velho. Eu tô ruim pra caramba, você não sabe o que aconteceu. Eu tava vindo pro carro, bati o carro na ponte, e o carro voou dentro do mar. Ué, como é que você trouxe o carro? Aí, não, aí é outro ponto de vista. Aí eu vim nadando até aqui. Será que tá vindo na ponte de madeira lá? E aí eu vou ver esse carro lá do bobo que deixou aberto. Que aí já tá na entrada o problema, né? Caralho, você tá ruim, irmão. Que isso, porra? Caramba, eu tô cansado também. Tá que pariu, velho. Vai lá, pode os dois lá. Vai. Se aquele cara chegar aqui e mascarar, eu vou dar um retom no olho dele, velho. Nadei de a pé. Se aquele cara tiver mascarado subindo aqui, eu vou dar um retom. Depois eu falo. Maluco, aqui tá dando dedo no meio aqui, ó. Ele deu dedo no meio, é isso? Aham. Já tá perguntando quem é. Vê que você é alguém importante. O dedo já. Eu vou dar um retom já. Quem é você? Fala, paizão, eu sou o John. Aí você chega aqui fazendo dedo, irmão? Tá porra, né? Dedo? Não, eu fiz nada não. Então, você não chegou com o seu amigo lá? Que amigo, porra? Mas você não chegou junto com o cara lá, porra? Não. Cheguei com esse cara aqui agora. Entendi, entendi. Deixa eu ver esse palhaço aqui. Vai começar com a Atina, postar um dedo pra nós, hein? Não. Não, né? O que você tá querendo? Eu vim deixar o mano aí, que eu sou taxista. Porra, mas você tem que trazer ele aqui? Você é o chofé dele, porra? Ah, eu tenho que levar ele de volta. Vai, 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 vai. Cinco. Só vaza. Quatro. Vai, porra. Três. Dois. Porra, parece doido, caralho. Mas você tá com Stank, porra. Toda hora ficando pra trás. O que é isso? Tá limpo? Não, velho, que eu tô... E aí, irmão, tá de boa? Tô muito bom, não. É, eu tô... Vou ir pela ponte de madeira, mas segura. Tem certeza? Ah. Positivo. Tranquilo. Fala igual a polícia no meu rádio, não, porque eu corto sua cara violenta. Eita, que foi mal. Tranquilo. Caramba, velho. Esse soluço vai acabar, não? Não, com certeza. Vai, vai. Pode saber. Depois que eu for no hospital. Você já chegou na ponte de madeira? Será que essa porcaria é alugada, velho? Acho que é. Ninguém compraria essa merda, não, velho. O quê? Tem placa. Olha, a placa é funcional, a placa é funcional. Mano, se liga o breu que é isso aqui de noite, velho. Olha isso aqui, velho. Tá, porra, até que tá com a luzinha ali, mano. É meia-noite agora, olha isso. A luz vai descendo pra parar, parar, parar. Cadê? 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 Tava mais breu agora, mano. Não sei porque ficou claro. Meia-noite tem sol, velho? Ou é a lua que fica perto de Júpiter? Não sei o que que acontece, velho. Que a noite é clara, olha isso. A noite é clara, o frio desce. Alguém sabe de onde que é essa música? Vocês são um bando de trouxa, não sabe porra nenhuma, velho. Agora se eu perguntasse, ah, onde que é a favela da mamadinha? Todo mundo já sabia, né, velho. Tá ligado, né? Todo bando de palhaço do karate. Calma aí, calma aí. Eu vou voltar aqui rapidinho, já faz uma parada aí rapidinho. Vou voltar aí rapidinho. Eu queria entender essa mágica. Do quê? Você é uma pessoa diferenciada, velho. Do quê? Cara, vou tentar me explicar. Como é que tu tem tênis, mas tu não tem perna? Não tem perna? É. Puxa, pra mim tá normal. Pra mim tá parecendo uma perna. Vai, vai, vai. Cara, você tá usando droga, mano. Você não tem perna, mas tem pé, velho. Tá parecendo uma perna, não? Vai colocar calça. Não tá parecendo não, velho. Você é invisível, porra? Não, não. É que pra mim tá normal. Tá normal. Essa tecnologia nova dos caras sem perna, velho. Tô ligado isso aí, velho. Isso aí é tecnologia do futuro, mas só se esqueceu de botar uma calça, né, velho. Mano, você não viu uma caminhonete por aí, não, mano? Como que é a caminhonete? Uma de serviço, tá ligado? Tava trampando ali pra baixo. Os caras tudo vêm pra cá, mano. Você não viu, não? Vem pra cá? É, os caras vêm sentindo pra cá, tá ligado? Passou pra baixo. Quem foi? Você viu como é que é a pessoa? Mano, tá com uma brusa de time, tá ligado? Que elas mangakoto, tá ligado? Mas qual a cor da camisa? Meio rosa, transparente, transparente. Caraca, pior que eu não vi não, hein, tio. Vem pra cá, não. Não tem ninguém aqui, velho, desse jeito. Caraca, mano. Tô precisando de ninguém, não, papo. Cara, tô precisando, mano. Tô precisando de uns caras aí, mano. Que lado, ligado? Eu tô querendo fazer uma parada aí, mas acho que só tu consegue fazer, velho. Tô ligado. Manda um papo. Então, mano. É, a gente tá em dúvida se dá pra pular da esquerda pra direita das lajes. Você consegue fazer isso aí pra nós, tirar essa dúvida? Pô, consigo, pô. Você vai mesmo? Desse lado. É, desse lado pra esse lado. Ó, depende do local, né? Ué, ué, você tá vendo aí, pô. É desse lado pro outro lado. Desse lado pra esse lado. É, pulando. Pode tentar, né? Pode tentar, hein. Ué, eu tô aqui só te olhando. Vai lá, tio. Esse idiota vai fazer isso mesmo? Vem ver esse show, vem ver esse show, vem ver esse show. Vem, 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 vem. Meu amigo, ele vai tentar dali mesmo? Puta, que pariu. Isso vai ser engraçado, velho, mas ele vai morrer. Olha a altura que esse idiota vai pular, velho. Meu Deus. Ó, 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 ó. Eita, porra. Nossa senhora. Ele conseguiu. Meu Deus, pai. Como assim? Mentira, mentira. Aquilo ali é mentira. Aquilo ali é mentira, velho. Não, não. Isso é mentira, velho. Não, não, não. Não bate o louco, não, velho. Tu caiu de cara naquela porra ali, velho. Não tem como, velho. Tu vai, não. Caiu, não. Peguei com a mão. Peguei com a mão. Peguei com a mão. Peguei com a mão. Valeu, mano. Valeu. Pulou a toa, trouxa do caralho, velho. Pô, passa aí. Ah, manda dinheiro. Um, dois, quatro, tá aí. Toco dinheiro na mão aqui, porra. Toco dinheiro na mão aqui, porra. Tem na mão o 2.800, mano? Tem, caralho. Então manda dinheiro. Eu vou mandar, mamãe. Mas cadê a tinta, tio? Vai, enviei. Toma aí. Beleza, valeu aí. Aí vai meter o louco. Aí meteu o louco, policial. Me roubou, ó. Me roubou. Me roubou. Me roubou, policial. Vai deixar? Ué, se não deixar, policial. O cara me roubou agora. Roubou o quê? 2.800. Roubou o meu dinheiro, cara, velho. Pega ele lá, policial. Caralho, eu vou achar aquele dedão, mano. Ele tá fudido, velho. Aquele dedão mexeu o cara errado, velho. E é esse? Ué, vai lá, ô, senhor. Me ajuda aí. O cara roubou o meu dinheiro. Porra, policial. Burro do carai, velho. Ah, depois tirar o gemo. O cara roubou o meu dinheiro, mano. Não tá aqui, velho. Não tá aqui. Porra. E aí, irmão? Opa. Oi? Fala aí, irmão. Que que é? Fala aí, irmão. Tranquilo? Sai de boa. Porra, foi mal, velho. Grama. Era aquele cara lá, velho. Era aquele cara. Aham. Porra. Que merda, velho. Sobe isso. Quer subir? Sobe aí, tio. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Pega ele. Porra. Era aquele cara, mano. Deveu o ovo da moto, velho. Puta que pariu, velho. Eu quero ouvir tua voz. Vou sair. E aí, eu vou ser assaltado. Eu vou ser assaltado. Eu vou ser assaltado. Vou ser assaltado. Vou ser assaltado. Opa. Vai, vai, vai. Tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tranquilo, pô. Pô, vai roubar tudo o nosso, trabalhador aí, velho. Porra Tira isso aí, irmão Porra Vou te pegar, irmão Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar De boa? Que que é? Eu vim aqui saber se tá tendo alguma vaga assim pra fazer alguma coisa Vaga? Você acha que aqui é o que? Empresa, irmão? Você tá querendo o que, irmão? Você tá querendo ser o que? Fala Tem alguma coisa aí pra se olhar? Algo de tipo Não, vai falando, vai falando, mas o que? O cara tá puto já, vai É isso, é isso Entregador, você é civil, não é, irmão? Não tem nem papo da de gíria, caralho Não, 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 não Não tem nem gíria, não sabe nada das paradas Tá metendo no louco, hein, irmão Eu sou civil, não, cara Você não é civil, não Tá inquieto aí, fica parado, porra E aí, irmão? Como é que vai ser a parada? Qual que é o nome? Tem que saber o nome Meu nome? Puta que pariu, velho Então você tá querendo ser aviãozinho, então? É isso, é isso Chega aí, porra Chega aí, vamos fazer um teste, hein Vamos fazer um teste, caralho Vem cá, vem Vem Ele tá querendo ser aviãozinho Tá querendo ser aviãozinho Vem, irmão, vem Chega aqui Chega aí Vem aqui na ponta aqui, ó Vem cá Fica parado aqui, ó Vai no meu lado Para, porra Vai cá lá embaixo, caralho Agora levanta a mão pra cima Vai Levanta a mão Levanta a mão pra cima Agora pra baixo Rapidão, rapidão, rapidão Vai, rapidão, rapidão Vai Isso, agora tenta voar, porra Vai Vai, tenta voar Você não quer ser aviãozinho? Que isso, cara? Que isso? É, porra Você não falou Quer ser aviãozinho? Pula, velho Vai batendo asa rapidão E pula É, um pouco alto, não? É, um pouco alto Você não tá querendo ser aviãozinho, irmão? Só bater asa E tenta voar, porra Foi sem querer O cara ia descer Só que você ficou na parada aí Mano, você queria ser a parada Que você não consegue, tá ligado? Você viu aí? Parada, proceder Entendi, entendi Então, se você não consegue ser a parada Que você quer Como é que você vai ser a parada Que você tá querendo ser? Caralho Vai chorar, mano? Não, não Que isso? Te ensinei como é Você não voou E aí? Cara, como eu vou voar assim, cara? Você que falou Que ele ia ser um aviãozinho, porra Eu te ensinei Vai bater na asa rapidão E voa, caralho Aí, ó Ah, vai lá Pega teu carro lá Pega teu carro lá, mano O cara aí já tá ficando doido Pra querer te passar, mano Vai lá, vai lá Fazer esse pavô Pra você, vai Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Ah, tá Porra Aviãozinho Caralho Tio É, faz o seguinte Faca naquele porra ali Eu tô falando pra você Tá com papo muito estranho Essa porra aí, mano Chamar ele ali Vai passar Olha pro cantinho ali Já pro cantinho ali Quando ele chegar perto Ele sai Já era aquele lagaz Aquele cara ali já era Irmão, olha pra trás Olha pra trás Só aí Fica olhando pra lá Já era Continua olhando aí Continua, hein O cara roubou Ele desceu aqui, né O cara comprou sua moto, né Qual que é a sua moto? Qual a cor dela? A pautinha sem vermelha Puta vermelha Pautinha sem vermelha, né Vambora, vambora, tio Roubaram o cara aqui Roubaram o cara aqui Aqui na favela A gente vai atrás do cara, tio Vai atrás do cara Pensa, não Vou passar pela ponte de madeira Que eu queria mostrar pra vocês Ponte de madeira Vambora Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver se é aqui Aqui, aqui, aqui Já tá aqui Já caiu, porra Caralho, eu não bati em nada Meu Deus, aí Eu não bati em nada, mano A minha moto travou Nem andou, caralho Pera, que boa Oi, irmão Mete o louco, não Deu ruim a moto? Não, não, não Deu ruim a moto? Deu, ela travou Não tem nada Não tem como fazer nada Ué Meu Deus, aí, ó Aí, ó Meu Deus do céu, porra Olha aqui, não, não É, mas moral Abração do caralho Vambora Isso já aconteceu comigo, já Vambora, vambora, galera Vambora, hein Vambora, tio De boa Vambora, vambora Eita, porra Já enguiçaram um Isso, boa, boa, meu velho Eu não fiz nada Alguém vai quebrar a moto aqui Nesse meio de caminho Certeza, velho Olha o tamanho dessa ponte, guys Olha isso aqui, mano Eita, porra, velho Pera aí, pera aí, meu irmão Pera aí, meu irmão A gente vai ter que pegar o cara Que roubou, mano Não tem essa, não Roubou lá dentro Meu Deus Cara, a ponte não acaba, velho Olha isso, mano Meu Deus, tá bom ter ponte Olha essa ponte, velho Ah, vai acabar ali na frente Ali, ó Tá vendo, ó Vai fazer a curvinha ali É GG O problema é que pode ter blitz Aqui na frente, né Aí vai ter que todo mundo voltar Tô parando devagar Calma, tô indo devagar aqui Que pode ter alguma coisa Aqui na frente Calma aí Deixa na frente Calma, calma Deixa aí, não, não Deixa aí na frente Pera aí Ó, aí, ó Tem, foi tarde Tem coisa ali, eu acho Calma aí que eu acho que eu vi Com uma coisa debaixo da ponte Calma Tem não, tem não Não lembra aqui? Tem não Eu acho que tem Tem um monte de água, seu trouxa Pô, robôzão aqui na estrada de barro É muito ruim, velho Que isso, velho Vambora, vambora Vambora, vamos achar o cara, hein, mano O cara tá de camisa do Flamengo Cabelo verde, vocês falaram E ele está com a Pop 100 Procura ele aonde? Então, vamos passar pro São Paulo? Ali na praça Vambora, vambora Vamos passar no hospital aí, primeiro Voltando, voltando É o seguinte, hein, mano Vamos estourar, vamos estourar Vamos estourar a caixinha, tio Eu vou fazer o que a gente Antes de acabar o vídeo A gente ia estourar a caixinha Vambora, hein Vambora Vamos estourar duas de uma vez O Paim tá lá na Lá na caixinha do Catavento E a gente vai estourar essa daqui, irmão Essa daqui Qual? Qual das duas? É a de trás ali Tá, tá Fica afastado um pouco aí Que explode, hein Então, então Ó, já te falei, né Não pau quebrar Você não vai na sua, não Você vai na minha Mas se der tempo Você vai na sua Demorou, demorou, demorou Vou posicionar as duas lá pra você Tá, calma Quando tiver de boa aí Avisa, hein Beleza Já estamos entrando no posto, mano Demorou Quando falar pra estourar Nós estouramos juntos aqui Vambora Tem que ser rápido Que a polícia tá começando a Vambora, pai Vambora, pai Vambora, pai Já estamos aqui já Então no já, hein Três, dois Calma aí, calma aí Calma, então tá Vai, vai Três Registradora, né? É, não Registradora o que, mano? Caixinha, caralho É, isso é um Eletrônica É Deu uma C4 É não, não tem não Se não der, corte pro outro Corta pro outro, corta pro outro Pera aí, que o do patão deu ruim Ué, aqui tá vazio Pera aí Ué, não tá aí não, pai Tá, então vambora Diminuiu, diminuiu, mano Tá, ele vai estourar em outro lugar Vamo pra praia Pra praia, irmão Tem que ter contos aí Tem que ter contos Dois Vambora, vambora Vambora Caralho, deu ruim Ele tá sem dinheiro, velho Vai com calma, irmão Não passou nada por nós Foda que Acho que ele tava sem dinheiro Vambora ali no outro aí Nossa, deu errado Os dois cádios tá vazio Vambora, vambora Vambora, vambora, mano Vou pegar o correto ali na frente Ali na praia Ali na praia Vambora, tio Aí, aí, aí Tá indo, tá indo, tá indo Tá indo, tio Tá indo Voltando aqui Voltei, voltei, voltei Vai estourar Deixa eu te mapear aqui Vai roubar Na hora que você estiver pegando dinheiro Se a viatura chegar Eu vou colar do lado dela Vou dar nela uns bicudão Não, pô Mas aí eu vou te dar tese Você cola em mim, caralho Não, eu tô indo aí Fica perto de mim Vai me subir na sua moto, caralho Manda localização do seu lado Vocês estão no batalhão Isso, exatamente Foi, foi, tio Vai, 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 bota grana Bota grana, bota grana Quando você vê ela, você avisa, caralho Já tem uma fuga aqui que é excelente Vai dar merda, vai dar merda Calma, caralho Vai dar merda É comigo, tô calma Vai dar merda Caralho, nunca vi tanta nota assim Vai dar merda Vai dar merda Tá de boa, tá de boa Pegando aqui ainda, tio Meu Deus do céu Me seguir, já é? Me seguir, eu tenho uma fuga daqui Tá, tá, calma, calma Essa fuga é época, irmão Tô ligado, tô ligado Tô ouvindo Tá ouvindo? Tô ouvindo Você tá longe, Guida Boi Vai, vai, fica aí Eu não tô vendo nada É pra puxar ou é pra isso aí? Vou botar essa mula pra ouvir Quanto que tem dinheiro aqui dentro desse lugar, velho? Ah, é dinheiro pra caralho, irmão Acho que você tá pegando mais de 10 mil aí, viu? Caralho, já tá quase doce Já ouvi nota de 100 aí pra caramba nesse bagulho aí Ah, porra, é muito dinheiro, velho Porra, não vai acabar essa porra, não? Meu Deus, eu vou ser preso, certeza Ah, vai lá, irmão, vai Vai não, irmão Não tô aqui, porra Eu vou ser preso Parapará Que música é essa, cara? Meu Deus do céu, velho É muita grana Eu não vou deixar essas grana pra trás, não, tio Vou ser preso Mas não vou deixar as grana pra trás, não, tio Calma, calma Fui, 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 fui Sobe na sua, sobe na sua Bora, bora, bora Bora, bora, bora Venda, bora Caralho, tiozão Demora da porra pra pegar o dinheiro, velho Bora, vambora Que fuga é essa, tio? Da porra Caralho Essa moto aí sobe na minha Vem, 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 vem Deixa ele pra gente pegar Leva a moto Bora, bora, bora Calma aí, eu tô te vendo mais não, tá? Eu parei pra pegar o trouxa aqui A moto ficou lá Tá, tá clonada, foda Ah não, aquela ali é que nós íamos fazer o dinheiro Aquela ali é que dá pra desmanchar Caralho Caralho, que caminho é esse, porra? Que fuga do caralho é essa? A moto, depois a gente pega Eu sei onde que tá Você tá aí no poço, tá correto? Não, tô ligado A moto é clonada, é dela lá, porra Não, aquela moto lá do cara que levou, porra Não, não, a do cara que levou ficou lá, velho Tinha duas, igualzinha Porra, então tá bom, tá bom É, daí é clonada, porra É clonada Então vambora Vocês estão passando de moto aqui embaixo, aqui? Eu vi duas motos ali Não, nada Quer dizer, eu vi uma moto com duas pessoas Tá, vamos voltar pra favela? Vamos, pô, voltar Vambora, vambora Caralho, 15 mil, velho Meu Deus, eu tô longe Pegou ele na parada Putz, como é que faz agora? Foi pelo seu lado, irmão Não, tá ajudando Ela tá brincando, mano Meu Deus, velho A moto foi pra ir A moto foi pra ir Como é que vai pegar? Tem três viaturas Ele tá gritando, ele tá safe Ele tá safe, ele tá safe Vamos embora, vai embora Toma bordada, toma bordada Eu vou tomar, eu vou tomar Ah, voltou, caralho Eu ia fugir Cadê o da pele? Depois a gente pega ele Calma, calma Ajuda aqui em cima Cima, em cima, em cima, em cima Pera, pera Calma, calma, calma Vou voltar e vou pegar, calma Tô em cima, tô em cima Eu vou tomar Eu vou pegar as ondas, mano Ele tá vindo atrás de mim, pô Ele tá vindo atrás de mim, caralho Calma, calma Onde você tá? Onde você tá? Tô em cima do morro Aqui do subindo morro Aquela parte lá de cima? Tá de cima, isso A parte de cima Aí, caralho Puta que pariu, véi Passa lá Puta Ai, ai, ai Nossa, véi Eu caí aqui Eu bati no muro aqui Calma Tô subindo o morro Aí, eu tô no meio Debaixo da ponte aqui Caído Ajuda Vai pra estrada da barragem Vai pra estrada da barragem Ai, ai, ai Ai, ai, véi A viatura te viu Tá na rua de cima Não vai sentido o rio Vai no sentido o São Paulo Calma, calma Eu ia te pegar Só que eu caí Calma Calma aí, porra Pira, calma Calma, eu caí muito alto Ai, ai, vi sirene Tem nada de errado não Tem nada de errado não Vai ficar de boa Fica de boa Fica de boa Calma, calma Eu tô botando o posto 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 Caralho, mano Eu tô atrás de mim, porra Ficou deu, mano Já era pra mim Já era Já era, já era Ele tá naquela estradinha Que tá em cima do posto Ali, porra Pô, pegaram ele, mano Na hora que eu cheguei, velho Ah, puta que pariu Meu Deus, velho Eu podia pegar ele Só que eu caí, velho Merda Então é ali, irmão Pegaram 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 Isso aqui Ué, posto é fita, mano Tem algum carro em cima daqui Caramba, velho O Bob quase bateu em mim Tem um cara em cima da minha moto Caramba, o Bob foi atropelado Na minha frente, irmão Os caras estão na minha moto Então, pô Estão com isso Tô esperando a cena O que é que eu te busquei, ô Vem pro debaixo da ponte Que você consegue me pegar Tá, calma, calma Preciso dar uma Preciso dar uma Cara, ele tá sozinho Ele tá sozinho Com polícia Então dá pra passar lá E dar um chutão na polícia Pega ele Calma aí, calma aí Calma, calma Eu não vou conseguir Eu tô com 34% de gasolina Chegou o apoio Depois pra fuga Eu não vou conseguir Eu comecei quase Aproveita aí Já que tá todo mundo aí É porque, é Tem que me pegar aqui, tio Aqui embaixo da ponte Eu tô Tô abastecendo aqui Tô abastecendo aqui Calma aí Meu do céu Me deu ruim demais Isso aí Tá, porra Tá, porra Caralho Eu fui virar Eu não sei o que aconteceu Eu caí da ponte Brunada não Tá suave? O chão milagroso Deitou um pouquinho Pô, deu uma recuperada Então, tudo em cima da sua moto Tá, tô passando aqui Pra ver Exato, eu tô debaixo dela Eu tô debaixo da ponte Que tá ela, tá ligado? Manda uma log Manda a log Manda a log Manda a log O caveira consegue passar E me pegar, eu acho Sei, mas eles estão Na minha fissura também Vai fazer o seguinte Uma vai Mas se tu passar embaixo aqui Eu pulo em cima dela E vou embora Não, ou um distrai E o outro vai, entendeu? Tá com o que aí? Eu tenho nada, porra Você vai botar um capacete aí Se tiver algum Não, não tem não Só tem uma máscara aqui Tem como você ir pra piso? Tem, calma Porra, sabe aquela entrada Que vai diante pra favela Dos caras? Tem Eu tô embaixo Dessa ponte aqui, porra Tá, 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 tá Quando você tiver chegando Eu vou botar máscara, hein Tá, eu vou passar pelo posto agora Tá, ele vai botar a cara ali agora Volta, 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 volta Volta, volta, volta Volta, volta e vire direita Direita, direita Direita, direita Vem, porra Vem, caralho Vai aqui, mula Atrás Atrás, porra Caralho, vai que mula, mano Mas não entenda Volta três vezes Bada ponte Você fica ali, velho Vai, 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 porra Estão aqui, caralho Estão ali em cima Bota ali, ó Vai, moleque, lixo Puta, que pariu Perdemos as bolsas aí, mano Caralho Caralho Que merda Armo tempo de pegar ele, velho Porra Eu bati, mano Ih, quebrou Puta, que merda Caralho Tem que voltar, né Voltar pra onde? Pra favela, não Vambora, favela, filho A gente não tem como fazer nada com o outro lá, filho A gente não tem arma, não tem nada Mas você tá indo por aí porque eu sou roubado Ponte, ponte de madeira Ponte de madeira O ruim é que ele vai falar pra alguém Vai ter gente lá Tá, tá, mas aí que tá, né Eles não viram vocês dando fogo não, tá Eu tava com ele O pai tá aqui todo tronso Você já conhece, mas vai, vai indo Caraca, que vacilo, mano Tá vendo? Pô, o caveiro avisou muito em cima da hora Quando ele avisou, os caras já estavam no WL, pô O Santos não sabia o que falava Que se era ponte, que se era banheiro Ele falou na estrada em cima da... É, mas depois falou ponte, eu não sabia onde ficava Direito ali, né Aí é foda, mano Aí eu, quando eu vi, já ficava pegado Caralho Ah, caralho, velho Como é bom não ser pego, hein É Puta que pariu, infelizmente o outro lado O outro lado deu ruim, velho Ah, abração não, pô Infelizmente o teu namorado aí Só tem que ir lá visitar ele na cadeia, hein Meu Deus do céu, vou ter que buscar ele Vamos ver se a gente consegue um advogado pra atirar Vai ser difícil, bicho Tava cheio de coisa lá, hein Putz Tomar que ele não abre o bico Não que tirou essa desgrama, tá de boa A moto ajudou a salvar o patrão, tá ligado? Exatamente, exatamente aí, ó A moto boa Tem que ser pro lado positivo Tá tranquilo, tá tranquilo O que é isso, cara? Mas a gente vai dar uma gente tirar aí Que, 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 que Sei não, sei não Tá, tá, é os caras lá O cara da onde? É, o que tu falei lá Tu te falei lá? Não, é Yakuza Caveira Calma, calma, calma Deixa isso aí Então é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Vídeo que vem Você vai ver que eu vou fazer com esses bichos que chegou aí Fala desse jeito aí Tá achando que manda nessa desgrama aqui Já vou, fui Tchau